Música Não é verdade, não é verdade Sérgio, pelo amor de Deus, pega um copo de água pra tua mãe Não é verdade, não é verdade, não é verdade Por favor, Marta, Marta, não adianta, todo mundo fica histérico, isso não resolve nada, por favor Nós estamos diante de uma situação de fato Eu também fiquei surpreso, Marta, eu também quase enfartei Mas nós temos que resolver essa situação, encarar essa situação, senão nós não vamos nos entender Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer Mãe, mãe, deixa eu falar, mãe Mas falar o que, Ana? Pra tudo tem uma explicação E você, você estava com ela? Você sabia que ela ia chegar assim, nesse estado, desse jeito e não me falou nada? Eu disse que ela não fala nada, mãe Eu pedi pra ele sozinho me buscar no aeroporto Eu sei que eu decepcionei você, que eu decepcionei todo mundo aqui, eu sei Mas você queria que eu fizesse o quê, mãe? Eu não fiz isso porque eu quis Aconteceu Eu falava com você toda semana E você dizia, não, não, mãe, imagina Imagina, eu não tenho namorado Eu só penso em estudar, eu só quero fazer curso Eu menti, menti Eu não tinha outro jeito, eu não tinha outra situação, eu não tinha outra solução, mãe Você queria que eu te ligasse? Queria que eu escrevesse o que estava acontecendo? Não dava Eu tinha que vir aqui Encontrar todos vocês Cara a cara E é isso Mãe Mãe Me perdoa, mãe Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai, que eu não quero olhar pra sua cara Para, Marta Sai Marta se cumpriou Para Sai, sai Que eu sou capaz de te matar Você já disse, Marta Você já disse que desse jeito nós não vamos conseguir nada Eu não quero mais olhar pra sua cara Eu não quero mais olhar Nem pra sua nada Mãe Para Mas solta Não tem mãe Não tem mãe Eu não sou mais a sua mãe Não tem E não tem explicação Não tem Você tinha que estar aqui Em dezembro E com a barriga vazia Para, para, para Para, para Estrada Trinta segundos O curso que me custou Os olhos da cara Tudo mesmo Andando dinheiro Ai, mãe Mãe Ai, eu tô doente, mãe Eu fui no médico Preciso comprar remédio Será que você podia me mandar Quinhentos dólares E eu Mandava Ai, mãe Aqui tá frio, sabe Tô com uma gripe E eu Mandava Ai, mãe Ai, não sei, sabe Eu comi alguma coisa que me fez mal Tô passando mal mesmo Fiquei vomitando o dia inteiro no banheiro Me manda mais Trezentos dólares E eu Mandava Ai, agora eu sei Pra onde foi o dinheiro Se fosse pelo menos pra você fazer um aborto Eu ia entender Seria melhor Mas voltar sim Nesse estado Como que eu posso entender Como eu posso aceitar Aconteceu 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 Ai, que ódio Eu vou te matar Que ódio Para, que ódio Para, chega Ódio Você vai ter gêmeos Vou E eu fiquei sabendo assim Sem querer Sem que você me contasse espontaneamente E quando você chegasse em casa Com duas crianças Com duas crianças Uma em cada abraço Eu ia achar Natural E ia cobrir os treze beijos Eu ia te contar, mãe E você sabia disso Desde o início Eu sabia Eu sabia Desde que ela chegou Eu fui contra Descontei de você Mas ela estava assustada, Marta Ela estava com medo E eu percebi Que vocês estão felizes Com isso, né Que uma boca a mais Não vai fazer diferença Que está tudo bem assim E que todos nós Seremos felizes para sempre Como nas histórias infantis Eu estou realmente muito feliz, mãe E eu não vou me amparar em você Para sustentar meus filhos, não Você pode ter certeza Que assim que eles nascerem Eu vou procurar um trabalho E eu vou arrumar Se você tiver a mesma disposição Para o trabalho A mesma disposição Que você teve Para estudar em Amsterdã Pode ser que você Não consiga um emprego Mas é bem provável Que você consiga Mais um filho Ou dois Marta, você não está sendo justa E acha o quê? Que estão sendo justos comigo? Que eu tenho que aguentar Tudo que vocês despejam Em cima de mim Ainda sorrir E achar que está tudo bem? Bom, eu já sei Que vai ser um menino Que pena Ai, que pena Queria tanto que fossem duas mulheres É, duas mulheres Para te darem o troco um dia De tudo que você fez comigo Duas filhas, Nanda O que você merece Duas filhas Que te façam sofrer Que te enganem Que acabem com você Como você está acabando comigo Marta Mãe Mãe Que é mãe Não fala o que você está falando Para essa menina Veja, pai Mãe Merece mais do que vocês me dão Tem mesmo Que sofrer muito Tem mesmo Que passar por tudo Que eu estou passando Para ver o que é bom E aí, quem sabe Um dia Me dá valor Eu não quero saber De você, Nanda Eu não quero Saber dos seus filhos E não pense Que vai amolecer Meu coração E que vai achar Que eu vou ser a vovó Mais feliz do mundo Porque eu não vou Pelo amor de Deus O que está acontecendo Está passando O que foi? E tem mais uma coisa, Nanda Se esse rapaz O pai das crianças Não aparecer Não se comunicar Então que você Vai ter seus filhos Em outro lugar Eu não admito Que você fale assim com ela E não pense você Que ela vai ter esses filhos Na rua Aonde? Debaixo da ponte? Então você Arrume um lugar Para ela Você arrume O lugar Para você Porque este apartamento Está no meu nome Comprado Com o dinheiro Do meu cunhado Mas está no meu nome Minha filha Pelo amor de Deus O que você está sentindo? Só um enjoo Só um enjoo forte Uma tontura Está melhorando Vai passar Como vai passar filha Como vai passar? Você está com sete meses E pouco Como vai passar? Você pode ter esse filho A qualquer momento Pelo amor Quando as crianças nasceram O pediatra fez os exames de praxe E constatou Pelas características Implantação das orelhas Língua grossa Que a menina teria síndrome de Down Isso é uma suspeita Ou já está comprovado? Inicialmente era uma suspeita Mas foram feitos Os exames específicos Para que se pudesse afirmar Com certeza E? E a suspeita se confirmou A menina tem Síndrome de Down Olha Deve haver Deve haver algum engano Aí querida Porque Não conheço Nenhum caso Dessa doença Na minha família A menos que a Nanda Tenha feito alguma besteira Mas Não tem a menor chance Dela ter tido Um filho mongoloide Mongoloide é um termo Pejorativo Que a senhora não deveria usar Principalmente agora Que é a avó De uma criança Com síndrome de Down Olha Eu não sou Não sou Não sou Não sou Não estou convencida disso Portanto eu não sou Então Pensou Pensou direitinho Em tudo que nós conversamos Pensei Pensei bem E o que resolveu? O menino vai comigo A menina eu vou Levar para o juizado de menores Entregar lá Para ser adotada por alguém A senhora percebe? A senhora A senhora sabe bem O que está dizendo? Por quê? Acha que eu sou uma tonta? Que eu não estou No meu juízo perfeito? Desculpe Mas é que Eu nunca pensei Escutar uma coisa assim Ah não É porque a senhora Deve viver num mundo Melhor que todos nós Eu não Eu ouço coisas piores Quase todos os dias A avó é mãe Duas vezes Duas vezes Infeliz A senhora quer dizer? Quando é de crianças Que não são desejadas Que não vêm em boa hora Não foram desejadas Tudo bem Eu sei que isso acontece muito Com muitos casais Talvez até com a maioria Eu atendo aqui Centenas de grávidas Todos os anos E quase todas elas me dizem Veio sem querer Não estávamos pensando Em ter filhos tão cedo Porque apesar de todos os meios De que dispomos É comum que a gravidez aconteça Sem ser desejada E aí Diante disso O melhor Ainda é Ter os filhos Acreditar que é uma missão sagrada Criá-los E em frente Ah olha doutora Helena Isso tudo é muito bonito Mas não me comove Eu vivo meu dia a dia Praticamente Sem emoção Sem alegria Eu estou envelhecendo sozinha Sem amor Sem ninguém que me ajude Eu trabalhei muito Para que a minha filha Ananda Fosse estudar fora do país Porque eu sempre ouvi dizer Que era um ótimo investimento E a senhora viu No que deu Investi dinheiro bom E recebi mercadoria ruim Pelo amor de Deus Não diga isso Eu digo sim Digo Eu falo É verdade Olha Vamos encurtar o assunto Eu compreendo a sua posição Agradeço as suas palavras de estímulo No seu lugar Eu estaria fazendo a mesma coisa Afinal a senhora é uma obstetra Tem que defender a maternidade E se todas as mães Resolverem deixar de parir Do que a senhora vai sobreviver Não é mesmo? Você conheceu o namorado da Ananda Lá em Amsterdã? Ah, conheci O Léo Leonardo era o nome dele Mas todo mundo só chamava ele de Léo Quem era esse sujeito? Ah Estudante brasileiro Como tantos que tem lá Brasileiro? A Ananda falou que ele era da Inglaterra Ah, não Não, a senhora deve ter entendido errado Os pais dele moram na Inglaterra Eles têm negócios lá em Londres E ele também ia muito pra lá A Ananda me contou Mas ele e a família Eles são brasileiros Ricos? Ah, parece que sim Parece que a gente é de dinheiro Se mandou Pois é E eu também fiquei horrorizada Ele se comportou muito mal É, ele cuidou do lado dele, né? A Ananda que foi uma tonta E se deixou enganar Ela foi ingênua Ela se apaixonou Ela acreditou nele Garotas assim Que se apaixonam De uma maneira cega Que engravidam Sem ter condições E depois voltam Pra casa dos pais Garotas assim Não são tontas Eu tenho um outro nome pra isso Eu acho que são São despreparadas São sem defesa São São imaturas Ela nunca quis me ouvir Pro meu marido A menina morreu Foi isso que eu disse a ele E disse a todas as pessoas Que me perguntaram sobre ela A senhora não está pensando Em me pedir que eu A senhora deixa eu terminar Por favor Foi a maneira que eu encontrei De me livrar dessa menina Pra sempre Eu sei que a senhora Deve estar me olhando assim Com esse olhar escandalizado Mas foi a maneira que eu encontrei O que eu posso fazer Eu tive as minhas razões Pra me comportar dessa maneira Não pense a senhora Que eu vou compactuar Com uma mentira Cremilhosa Que contraria Mas a senhora pode fazer O que a senhora quiser Imagina Quem sou eu Não posso lhe proibir Mas eu vou lhe dizer uma coisa Se ele souber Vou lhe repetir Tudo que eu disse No consultório Se ele souber Ele vai impedir Ele vai levá-la Pra casa E daí o que eu vou fazer Não vai me restar alternativa Eu vou pra rua E vou ter que jogar Essa menina Na qualquer porta Que eu encontrar Ou então Entregar pro orfanato Boa noite a todos Ema Ema Vovô trouxe uma surpresa Pro Francisco Nossa surpresa Olha aí Vamos abrir Vamos abrir Abre Mais 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 Rasga 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 Olha aí Olha só Lembra quando você Ficou de olho comprido Pra aquele carrinho Que nós vimos no shopping Hum O vovô naquele dia Não podia comprar Mas agora Olha aí Tchã-tchã Hã? Vai agradecer a sua avó não? Obrigada Olha só que legal Cara Tem até luzinha Que acende Aqui Olha tudo mais É Deixa eu brincar Então tá Então vamos colocar a pilha nele Vem Vai lá Caracotinho Caracotinho Vai brincar com o carrinho Lá Deixa o papel Deixa o papel Pronto Eu posso saber com que dinheiro você comprou isso? Ué, eu sou um trabalhador, Marta Eu tenho salário agora, esqueceu? Que salário o quê? Você nem recebeu salário nenhum E se não te mandar embora antes Você só vai receber seu salário no fim do mês? Eu ganhei um cartão de crédito do banco Pela conta salário que eu tive que abrir Pra receber o meu pagamento na AMA Não é muito, limite Mas eu acho que dá pra ajudar, né? E o dinheiro que você tá me devendo? E a ajuda do supermercado? Como é que você vai fazer pra pagar? Ué, nós combinamos, Marta Nós combinamos Quando eu receber a gente acerta Mas quando você receber Já era Você já gastou tudo por conta Vai tá endividado até a alma E sabe o que vai sobrar? Não vai sobrar nada Chega, Marta Por favor, chega Ô mãe, para com isso O jantar faz até mal O pai tá dando um presente Depois você conversa com ele Não na frente do Francisco Ai, mas olha Você tá muito suscetível Viu, Sérgio? Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Pegar esse brinquedo e devolver Não, vó Por favor É isso mesmo, Francisco Porque o dinheiro que seu avô gastou nessa porcaria Vai fazer falta aqui dentro de casa Eu já não falei, Marta Mas você Mas você não se importa, não é? Você não se preocupa Você não tá nem aí E sabe por quê, Alex? Porque você sabe que tem uma idiota aqui Pra bancar as despesas Eu já disse que vou ajudar, Marta Para de dar ataque Deixa o menino brincar Pelo amor de Deus Então trata de ajudar Trata de se virar Trata de colocar dinheiro dentro de casa Eu não quero saber da droga do seu cartão Não quero saber das suas dívidas Eu não quero saber de nada Arrumando as flores aí Que eu vou dar um jeito de colocar isso aqui Você sabe que o que a gente tá fazendo pode ser considerado crime, não é? Dando como morta uma pessoa que a gente sabe que tá viva Irônica, eu preciso acabar com isso Eu tô vivendo num pesadelo Agora eu só fico pensando no que você falou Numa possível exumação Pois é bem provável que isso aconteça mesmo Que o rapaz queira fazer o traslado do corpo da filha pra outro lugar Mas pra onde ele vai querer levar os ossos? Ah, sei lá Pra onde ele quiser Ele não mora na Inglaterra? Não pretende casar, ter filhos por lá? Então É capaz, né? Capaz da família ter um jazigo num cemitério da Inglaterra Essas famílias ricas que tem esses túmulos enormes A Olivia falou que o pai e a mãe dele estão enterrados lá Pois então, olha aí Mais uma razão E já são cinco anos, hein? Pra uma exumação, normalmente, são três anos Ai, Verônica Onde é que eu fui me meter? Só espero que esse rapaz não tenha essa maldita ideia Só mesmo na sua cabeça pra ter alguma dúvida E sujar a memória da Nanda Eu não vejo sujeira nenhuma Numa moça tem mais de um namorado Você mesma ouviu da noiva do rapaz Que ela foi pro exterior como estudante Com jovens E que eles se relacionavam de uma maneira mais ou menos livre Mas o filho é dele, graças a Deus Apesar da sua torcida, né? Porque você torceu Ah, torceu contra? Deve ter feito até promessa Torceu pra que o Léo não fosse o pai dele Mas Ele é Ele é pá Seria uma maneira de você se vingar de mim Né, Alex? De rir? Das minhas pretensões Mas ele tem pai Nosso neto tem pai Pai rico Sorte dele Uma sorte, por exemplo, que Os nossos filhos não tiveram Porque você, durante todos esses anos Mal conseguiu dar um presente de Natal pra eles Eu dei amor Eu dei muito amor Ah, que amor? Ai, amor Amor é fácil, Alex Amor não custa nada Não sai do bolso Olha O advogado do Léo vem aqui essa semana Vai ligar avisando Ele vem aqui esfregar no seu nariz O resultado positivo Que saiu publicado no diário oficial Entendeu? Eu não quero falar com o advogado nenhum, Marta Eu não quero falar com o advogado nenhum Ele que deixa o papel aqui e pronto Ah, querido Faz, faz Faz o gostoso Faz o difícil Pra ver o que você ganha Eu é que Quero ganhar alguma coisa Receber aquilo que eu gastei O que foi que sempre eu falei Você está vendendo o Francisco pra ele, Marta Eu não estou vendendo o Francisco coisa nenhuma Eu vou ser indenizada Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha com essa história Eu quero meu dinheiro de volta, poxa Eu fiz dinheiro de volta Você gastou o que? Você não gastou um tostão, Marta Como eu não gastei um tostão? A permanência da Nanda fora do país Não é? Ó, as passagens Mesada Cursos Tudo bem, tudo bem E quem mais? Ah, acho há pouco O parto da Nanda O hospital O enterro As suas belas safenas Mas deixa de ser cínica Marta, não seja cínica Quem pagou o hospital, quem pagou o parto Foi o marido da Olivia Quem pagou o enterro e as minhas pontas de sapena Foi o Eliseu O marido da Verônica Mas aonde que você gastou dinheiro? A minha indenização é por danos morais Eu fui atingida moralmente com todos esses acontecimentos O senhor nos desculpe essa cena ridícula do meu marido Não, não se incomode com isso Nós sabemos, sempre soubemos na verdade Da resistência do senhor Alex Mas nós estamos preparados para isso Bom Agora eu tenho uma incumbência especial Um cheque Um cheque? Ah O Léo manda como uma parte do Do ressarcimento Uma espécie de reembolso Por todas as despesas que a senhora teve Desde o nascimento do Francisco Escola, médicos Além das despesas do próprio nascimento E de todas as outras Decorrentes da morte da Nanda Não posso Não posso aceitar O que é isso? Por favor Não, não, não dá Olha Saldanha Apesar de todo sacrifício Eu não fiz mais do que o dever de mãe, de avó Entendeu? Dona Marta Eu não posso voltar com esse cheque para o escritório A senhora A senhora quer que eu perca o emprego? Não Que isso, imagina Então, por favor Aceite É Saldanha Desse jeito eu fico encabulada Porque Bom, eu espero que não seja nada exagerado Porque Todos os gastos que eu tive Foram gastos Relativamente modestos, né Já que Não dava para sentir outra maneira Bom Como Como o senhor deve saber Como Já deve ter percebido Eu sempre arquei com as despesas nessa casa Meu marido ficou muito tempo desempregado E jogou sempre a responsabilidade nas minhas costas Agora ele está trabalhando, né Está trabalhando, mas coitado Ele Ganha Tão pouco Mas tão pouco Que isso não ajuda Nada O cheque é de um milhão de reais Um milhão Ah Fizemos uma Uma Quantinha arredondada Nada de quantinha na ponta do lápis Um Um cálculo por cima Mas eu não posso aceitar Eu não gastei um milhão É muita coisa Pelo amor de Deus Dona Marda Isso é só O começo Aceite Aceite, por favor Por favor Ah, eu coloquei em seu nome Marta Flores Toledo Não, é Marta Toledo Flores É, foi isso Isso que eu quis dizer Está no seu nome Não Marta Toledo Flores Só um minutinho Correto Não sei o que dizer Não sei como agradecer Muito obrigada Até logo, São Maria Até logo, Dona Marda Não sei o que dizer Eu não vou lhe dar esse cheque, Marta! Mas você está me roubando! Você está ficando com o dinheiro que é meu! Eu não vou ficar com o cheque! Eu vou devolver para o dono coisa que você devia fazer. Eu pensei que você fosse fazer porque eu contava em te convencer a chegar lá e dizer Léo, senhor Leonardo, me desculpe, mas eu pensei melhor. Eu conversei com o meu marido e eu estou lhe devolvendo o cheque porque não me interessa ficar com nada, nada! Nada, seu! Que manche a memória da minha filha! Ai, que discurso! Lindo! Bonito mesmo! Idiota! Vai acabar com essa palhaçada! Me dá o cheque! Vai, Alex, me dá o cheque! Que mancha a memória da filha, coisa nenhuma! Que memória! E que filha era essa? Tão pura! Que engravidou de um namorado e consumiu lá fora o dinheiro do meu trabalho! Uma dupla de sanguessugas é que vocês são. Pai e filha sempre me explorando. Eu trabalhando como um burro de carga e aguentando tudo! Calada! Quer saber de uma coisa? Deus é justo! Que se a nada estivesse viva, a idiota aqui estaria trabalhando o dobro para pagar mais uma despesa! e Deus é tão justo que ainda levou a filha gêmea que seria outra a me explorar! O Francisco vai morar com o pai, sim! Vai morar com um moço rico que tem condições de dar futuro para o menino! Coisa que eu não tenho como oferecer, Alex! Me dá esse cheque! Me dá isso! Me dá, me dá! Me dá! Me dá esse cheque! Me dá! Me dá! Me dá, cheque! Me dá! Larga! Me dá! Vou me dar! Eu vou te... Ai! 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 Você me paga, Alex Você me paga Você faz o que você quiser, Marta Mas eu não vou permitir Que você venda o meu neto Nem por um milhão Nem por cem milhões E por que você acha que alguém Ia pagar algum dinheiro Pra ter dentro de casa Um menino bobo Hein? Nem você, nem ele Nem a Nanda, vocês valem um centavo Me dá Me dá Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 Se você fizer isso Eu te mato Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. É aqui, Marta. Entra. 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 Eu vou fazer você engolir esse cheque, Marta. Ai! Mas por que esse susto todo, Helena? Olha, quem ficou assustada fui eu, quando soube que a mãe adotiva da Clara era você. Uma surpresa, uma grande surpresa, para além da minha imaginação. O que você quer com a minha filha? Com a minha neta, você quer dizer. Minha filha! Calma! Você vai ficar nervosa, você vai ficar agitada. Eu não quero saber de conversa com você, tá? Eu não sei quem você é. Eu não sei do que você é capaz, também não me interessa. Eu não quero saber. Você invadiu o prédio onde eu moro. Eu posso chamar a polícia. Meu Deus do céu, que fúria. Ó, não invadi prédio nada. Entrei pela porta da frente como qualquer pessoa. Não chega perto da minha filha. Deixa de ser idiota, que essa menina é mais minha do que sua. Não engano o seu. É minha. Tem o meu nome, não tem mais nada seu. Tem o meu sangue. Ainda que contra a minha vontade, né? Fazer o quê? Mas o sangue é muito mais do que o nome. Sangue que você renegou! Esqueceu? Você falou pra mim que se ela ficasse com você, ela podia ir parar na lata do lixo. Não lembra mais. Eu fiquei com ela. Adotei. Legalmente. É minha. É minha filha. Pra sempre. Tá? O que você quer? Por que tá andando atrás dela? Por que tá andando atrás de mim? Não, eu, eu, eu só queria saber... Isso aí, calma, calma. Queria saber se, ter a certeza se ela tava viva ou não, se é a Clara, amiguinha do Francisco. Então pronto. Ficou sabendo, é a Clara. É minha filha, é amiguinha do Francisco. Agora some, desaparece da nossa vida. É. Você sabe do que isso pode acontecer. Não sabe? Não, você sabe. O pai tá atrás dela. Eu sei. Mas se o pai descobrir que essa menina tá viva, ele não vai entender o que aconteceu. Não vai entender porque você mentiu. Nós mentimos. Mas foi você que inventou que ela tava morta. E você confirmou. Eu? Eu confirmei? É, pelo menos não desmentiu. A sua neta morreu. Foi ela que você matou. Não a minha filha. É assim que você tem que ver as coisas, Marta. É assim que você tem que começar a pensar. São duas crianças diferentes. Uma bem diferente da outra. Esta é a minha filha. E você fique longe dela. Se o pai dessa menina souber que ela tá viva, ele vai entrar na justiça, Helena. E vai pedir a guarda da menina. Pode até pedir, porque não vai conseguir nada. A adoção que eu fiz me foi garantida como pra sempre. Irrevolgável. Garantiram, é? E quem é que pode tirar o direito de um pai cuidar de um verdadeiro filho? Ele não foi consultado. Ele não sabia da existência dessa menina. Eu tenho certeza que é isso que ele vai alegar. E vai pedir a guarda da menina. Pode alegar o que quiser. Não vai conseguir nada. Ai, mas olha, como é que você pode ter tanta certeza? Helena, um juiz é um homem como um outro qualquer. E as leis estão aí, não para serem seguidas cegamente, mas sim para serem interpretadas. E o juiz vai interpretar da maneira que ele quiser. E é bom lembrar que esse moço é rico. É rico, ele é influente. Isso, numa hora dessas, né? Pesa, pesa, pesa bastante. Não. Pesa. Não. Pesa. Para! Para! A única, a única maneira dele não ser uma ameaça é ele continuar acreditando que essa menina está morta. Não! Eu tenho atestado de óbito da Clara. Você tem o quê? É falso, né? Mas ele pode acreditar que é verdadeiro. Se ele acreditar, pronto. Você não corre mais o risco de perder a menina. Ai! 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 Eu quero a verdade, Clara. Me larga! Você está me machucando! A verdade! Eu quero a verdade! Fala! Me conta. Me conta direito. Essa é a história da Clara. Se combata. Doente? Eu não acredito em nada disso, Marta. Criminosa! Assassina! É isso que você é! Fala! Fala! A Clara! O que é que você fez com ela? Eu vou te matar, Marta. Eu vou te matar de verdade se você não falar! E não adianta você fugir, porque eu te encontro. Eu te encontro em qualquer lugar. Eu te caço como a um animal. Eu te acho em qualquer buraco que você se meter. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Morrer, Marta! Morrer! Morrer! É isso que você merece! E ninguém há de lamentar! O que você... Você é um ser miserável que não desperta amor, não desperta piedade em ninguém? Você é má a ponto de odiar uma criança! Eu sou mesmo! Eu odeio você! Eu odeio sua filha, seus netos, a cambada de inúteis. Sempre me exploraram, nunca me deram nada! Fala! Fala! Eu preferia mil vezes que estivesse morta! Morta! Eu quero que ela... Eu quero que ela me deram nada, nunca 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 me deram nada. Obrigado.